Regime de Previdência Complementar. O regime de previdência complementar ou previdência privada faz parte do que a gente disse lá no início quando falávamos sobre os planos de previdência social no Brasil ou de previdência no Brasil. Nós temos nos planos básicos públicos o regime geral e os regimes próprios de previdência. E temos o plano complementar. Que nada mais é que são os regimes de previdência complementar. E o artigo 202 da Constituição Federal é que vai tratar sobre esse tipo de regime. E ele, no caput, ele traz que o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo. Baseado na Constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Então, quais são as características do regime de previdência privada ou do regime de previdência complementar? Uma das características aí é a complementariedade. A complementariedade de renda de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo que esse regime de previdência complementar serve, então, para a pessoa, no futuro, ter uma complementação de renda, o regime é autônomo em relação ao regime geral. Então, veja, você precisa estar vinculado ao regime geral de previdência social para, então, ter um plano de previdência complementar? Não. Ele é autônomo em relação ao regime geral. E toda previdência complementar tem caráter facultativo, tem natureza facultativa. Só vai ter um plano de previdência complementar quem quiser. Diferente dos planos básicos, regime geral e regime próprio, onde a filiação é obrigatória. Uma outra diferença que a gente encontra é que no regime da previdência privada há uma constituição de reservas que servirão para garantir o benefício contratado. Então, o regime de previdência complementar ele é organizado financeiramente sob o regime que falamos de capitalização. Então, é o regime de capitalização. Capta e constitui as reservas, formando o quê? Um fundo para, no futuro, garantir o benefício. Diferente do regime geral, do regime próprio, que tem organização sob a forma de repartição simples. Pois bem, e aí fala que esse regime de previdência complementar ele vai ser regulado por lei complementar. Não é que ele vai ser criado por lei complementar. Não. Os planos de previdência complementar, os regimes de previdência complementar são criados por lei. O que é criado? Olha só. O que é regulado por lei complementar é o regime. Então, o regime de previdência complementar ele tem a sua regulação, a sua disciplina por lei complementar. E nós já temos duas leis que regulamentam a previdência complementar no Brasil. São as leis complementares 108 e 109. São as leis complementares 108 e 109. Em relação à lei complementar que o capítulo do artigo 202 trata, que será regulado por lei complementar, essa lei tem que assegurar ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão dos seus respectivos planos. Sim. Por quê? Porque ele tem que saber o que está acontecendo porque a sua contribuição está indo para formar a reserva que vai garantir o seu benefício. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como não integram a remuneração dos participantes, à exceção dos benefícios concedidos. Então, veja, esse parágrafo, quando caiu, caiu igual. Nunca teve uma situação ali mais delicada, mais elaborada. Agora, a minha preocupação é o parágrafo terceiro, que esse a gente fala que ele não cai em prova, ele despenca. Veja, é vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Também, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador. Situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição poderá exceder a do segurado. o que que quer dizer isso? Que a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, ou qualquer entidade pública, não vai poder dar, conceder, aportar recursos para a previdência complementar. a não ser que esses entes sejam os patrocinadores do regime de previdência complementar. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Lá, os empregados têm um plano de previdência complementar. Então, pode o Banco do Brasil aportar recursos? Sim. Na condição de patrocinador. mas a própria Constituição fala o quê? Em hipótese alguma, a contribuição desse ente público não poderá ser maior do que a contribuição do segurado. Então, não pode ser menor? Pode. Não pode ser maior. Então, em hipótese alguma, poderá exceder a contribuição do segurado. Então, tem um salvo. Essa vedação não é uma vedação absoluta. Não. É uma vedação mas ressalva, excepciona, quando esses entes públicos são o quê? Patrocinadores do plano de previdência complementar, do regime, melhor dizendo, de previdência complementar. Parágrafo quarto. Olha, redação nova. lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas controlada, direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Então, tem que ter uma lei complementar que vai disciplinar essa relação entre esses entes e a entidade de previdência complementar. Qual foi a mudança aí? Antes, falava que a lei complementar ia disciplinar essa relação com a entidade fechada de previdência complementar. agora tirou, colocou entidade de previdência complementar. Por quê? Porque vai, a Constituição mesmo permitiu com a reforma que entidades abertas de previdência complementar possam administrar planos de benefícios dos servidores. Por isso que foi colocado. Então, veja só, a lei complementar 108 regula, disciplina essa relação com entidades fechadas de previdência complementar. Não temos ainda a lei complementar que vai disciplinar no geral com todas as entidades de previdência. Então, por enquanto, nós não temos a possibilidade aí de ter também administração por uma entidade aberta, só entidade fechada de previdência complementar no caso. Parágrafo quinto, também com redação nova. A lei complementar de que trata o parágrafo quarto, então, aquela que vai disciplinar a relação entre os entes públicos e as entidades de previdência complementar, aplicar-se-á, então, será aplicada no que couber às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Então, entidades, não colocou, não restringiu para entidades fechadas, entidades de previdência complementar. Finalmente, lei complementar. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para vocês pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos... Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou professor Lack, coordenador pedagógico da LAC Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em sete concursos públicos, é isso mesmo, sete concursos públicos, e em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em dez concursos por ano. e eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia que é o personal coach, o que é personal? É pessoal, o que é coach? Coach é pessoal, coach é treinador, então você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta, meta, todo dia você tem uma meta, 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 cara, se você cumprir essa meta, papo sério, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A lá, concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o dital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.200 vagas e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos, 204 alunos dentro do número de vagas. é isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta, queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos quatro turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, apenas 10 parcelas de R$ 30,00 o nosso curso online e nós temos o curso presencial também como transmissão ao vivo. Olha aí, só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, 204 alunos aprovados. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na LAConcursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lack, eu farei de tudo, tudo mesmo para que você atinja, alcance o seu resultado. o seu resultado.